Opa, oi Será que tu pode me dar uma carona pra grota? Posso sim, pô Entra aí Eu tô sem carro, você não vai me sequestrar não, né moço? Vou não, pô, relaxa, pode entrar aí Pra grota, você é nova na cidade, hein? Sim, sou nova na cidade, tô sem carro Ah, entendeu Aí tem uns amigos lá na grota Ah, sim, coisa boa Só vou passar aqui no motoclube primeiro, tá bom? Tá bom Só pra resolver um negócio rapidão Coisa séria, sabe? Coisa de trabalho Os meninos tacam o capote dentro da bala Nossa E aí? Oi O que é que é o almoço ali? O que é que você tá fazendo? Ué, eu tava te esperando Esperando eu? Ué Mas eu quero saber quem que é aquela moça ali Quem que é ela? É Se eu te falar, você não vai acreditar Agora que ela vai ser aqui Quem que é ela? É minha nova namorada, pô É o quê? Minha nova namorada Tá brincando comigo, né? Não tô gostando disso Olha lá, pô Minha nova namorada E eu? É as duas Você é a namorada número um E ela é a número dois Nossa, tá muito brincando com a minha cara, velho Não é possível Por quê? Não pode? Ah, tô uma vergonha, velho Oxe, suave É isso, beijo Mais tarde eu volto pra buscar você Você vai ficar com ela, então? Não, eu vou levar a minha namorada a dois ali primeiro Vou levar ali, pô Não, não Calma, amor Calma Calma, vida Oi Vou fazer uma pergunta pra você Nossa, vai ficar Você conhece esse moço? Não, não conheço não Eu só pedi uma carona Eu sou nova na cidade Ixi Tá mentindo pra ela aí, Britney? Oxi Meu nome nem é esse Oxi, lógico que é Você não lembra do que a gente Nossa, então Vocês dois vão ficar nesse casinho mesmo Beleza, fica com ela então Oxi, amor Ela era zoeira, mano Calma aí Meu Deus Mano Meu Deus E agora, véi Que que eu faço?